Olá a todos, aqui é o seu T-Rex favorito Terry, e hoje vamos fazer uma teen list dos dinossauros, secreto. Então editor, solta a nossa nova intro. Bom, aqui nesta teen list nós temos, teresinosauros, paquicefalossaurus, megalossaurus, eoraptor, deinonichus, criolofossaurus e oapatossaurus. Eu vou ranquer eles em categorias. Vamos começar com o T-Rexinossauro, eu vou por ele no Fantástico. No anime ele tem grandes garras, para se defender e atacar. O seu movimento, garra giratória, já vem embutido. E ao contrário do T-Rexinossauro de Jurassic World, ele não é cego. Agora vamos para o cearense. Eu coloco ele no Auken, claro eu gostei de ver ele no anime, mas ele poderia ter mais habilidades. No Auken ele tinha umas 4 ou 6. O próximo é o megalossauros. Eu coloco ele no Fantástico, à frente do Teresino. No anime ele foi incrível, e eu adoro o rugido dele. O próximo é o Eoraptor. Eu coloco ele no Bom. Ele não apareceu no anime, e isso já é um ponto negativo, mais um ponto positivo. Ele pode trocar de forma. O próximo é o trio de ninjas, Dino, Dano e Su. Eu coloco eles no Podia Ser Melhor. Né? No anime eles foram legais. Mas não foi tudo aquilo. O próximo é o Criolofossaurus. Eu coloco ele no Supremo. No anime ele é controlado pelo Seth. E ele tem incríveis habilidades de gelo. What the fuck? O próximo é o Elefante Quest de Zer. Brontix. Eu coloco ele no Supremo, à frente do Crio. No anime ele é enorme, mas não é. Maior que o T-Rex negro. Ele tem o seu poder chamado. Destruição Espectral. What the fuck? Mas enfim, aqui está nossa T-O-List. Completa em base na minha opinião. Eu espero que você tenha gostado, deste vídeo. Se inscreva-se no canal, para mais vídeos tops como esse.